depois no vereador, não sei se pediu desculpa ou se não, mas pelo menos com um tom de paz, um tom ameno, viu que não adianta estar com o rei na barriga, que ele não é o dono da razão, que ele não é o dono do SAI, ele está administrando o SAI para a sociedade, que o dono é a sociedade. Entendeu que um secretário não é um poder, não detém um poder, o poder detém um vereador, que é votado pelo povo e o prefeito. E ele voltou lá e fez o TV de casa. Vamos lá. O que disse o Maílson primeiro, vou colocar aqui, depois o Maílson voltou a fazer um outro vídeo de agradecimento. Olá, amigos de Alvorada, estamos aqui na ETA, na estação de tratamento de água do nosso município. Fazendo uma visita, cheguei aqui para ver, porque a semana passada faltou muita água no município. Cheguei aqui, foi recebido pelos funcionários aqui do SAI e pude ver que existe um laboratório que foi iniciada uma reforma e foi parada, se encontra totalmente parada. Eu vim aqui cobrar da administração municipal que vinha retomar a construção da obra, pois a química do nosso município está trabalhando em uma sala improvisada. E outra cobrança que vou fazer é do motor que está enviçado. Quando falta energia, nós tínhamos um motor que funcionava aqui. Semana passada ficou aqui uns dois dias com muita falta d'água em alguns pontos da nossa cidade. Aqui quem fala, vereador Marilson, fiscal do povo. Bom, aí o Maílson colocou essa parte aqui e depois ele gravou um outro vídeo agradecendo já os trabalhos sendo feitos. Acompanha aí, que é o que eu disse, uma questão de justiça. Essa forma que o Maílson está fazendo, gostando uma boa parte ou não, mas há de haver uma gratidão para o pai da sociedade e um reconhecimento no final. Você não tem a dúvida disso, porque está fazendo o papel de vereador. Vamos lá, acompanha aí. Olá, amigos de Alvorada. Estamos aqui na ETA, na estação de água do nosso município. Ontem eu estive aqui fazendo uma cobrança do motor e do grupo gerador que estava com problema. Após nós ter feito essa cobrança, a administração municipal, através do superintendente do SAAI, o senhor Fernando, veio aqui hoje e consertaram o problema. Está resolvido, o motor está funcionando. Porque quando falta energia, eles ligam o motor para poder fornecer a água para o nosso município. E aí não vai ter problema. O problema de energia não vai ser mais o problema. O motor está consertado. Nós estamos aqui para agradecer mais uma vez. Aqui quem fala, vereador Maílson, fiscal do grupo. Está aí. O Maílson falando agradecimento. Essa tem que ser a postura do vereador. Ainda vou falar sobre o Maílson e agora numa outra circunstância, em que ele já havia cobrado e tem cobrado incessantemente a questão das pontes. Lamentavelmente, ontem, um caminhão novo, caminhão que não tem 30 dias que chegou, inclusive uma emenda do Léo Moraes a pedido do Jair PM, caminhão novo, buscando ajudar o município de alguma forma. Mas as pontes que é denunciada de que está podre, de que não dá, o morador grita, essa ponte vai cair, essa ponte vai cair. Mas como a preocupação é só no tempo de eleição, se o cara vai conseguir vir votar ou não, não, aí faz o paliativo, deixa, espera cair. Aí cai um bem público novo, desgasta, acaba. Quem paga o prejuízo? Quando é um particular que cai lá, o particular fica com prejuízo, porque só se entrar na justiça para receber alguma coisa. Do contrário, meu irmão, você está no prejuízo. Acompanhe um pouco da situação da ponte, as primeiras imagens que chegaram de lá da ponte. Podia ser lá, para não, não? Não está aqui, porra, filho. Não sei se a merda, está na outra. É, as conversas. Tá, aí, agora, o vereador Maílson, ele foi lá no local e fez um vídeo. Deixa eu ver aqui se eu consegui colocar esse vídeo. Aqui, ó. Bom, acompanha com mais riqueza. Olá, amigos de Alvorada. Estamos aqui na linha 56 do lado direito. Infelizmente, com uma triste notícia. Caiu aqui um caminhão da Secretaria de Agricultura do nosso município, caminhão de zero quilômetro, praticamente. E isso é lamentável que esteja acontecendo. Eu tenho cobrado firmemente na tribuna da Câmara que haja melhoria nas pontes do nosso município. Já é o segundo caminhão, um na 11 e outro aqui. Vocês vejam que a minha cobrança não tem sido em vão. Eu tenho cobrado melhoria nas pontes e isso é um prejuízo enorme para o nosso município. Esse caminhão é um caminhão cine novo da administração municipal, da Prefeitura e da Secretaria de Obra, que está nessa situação aqui. E quantos maquinários estão aqui hoje, nessa operação aqui, para resolver esse problema? Aqui quem fala, vereador Maílson, fiscal do Câmara. E aí E aí Abertura 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 É, o vereador que cobra se torna chato mesmo, mas está fazendo o papel dele. Vamos lá, sobre Alvorada do Oeste ainda, o presidente da Câmara Municipal, o senhor Biriba da 44, ele foi à Brasília, votou calmo, mas não sei, ele já está precisando viajar de novo. Ele ficou nervoso e protocolou um pedido de afastamento do secretário de saúde do município de Alvorada do Oeste. E qual o grande problema? O problema é que os colegas vereadores entenderam que não se trata apenas de uma preocupação com a sociedade, mas que se trata de algo pessoal. E as questões pessoais se resolvem nos bastidores ou pessoalmente. pegam um frango e vai lá e resolve, faz uma farofa, não é para fazer macumba não, eu digo para comer, né, um suco ali, um refrigerante, e resolve, conversando no diálogo. Faltou diálogo entre eles e agora querem resolver a ferro e fogo. O que acontece? Ele protocolou o requerimento pedindo o afastamento do secretário de saúde, porém, foi rejeitado na Câmara Municipal por maioria dos votos. Por maioria dos votos. Eu vou só colocar aqui a fala do presidente, o vereador Biriba, e o questionamento dele é pertinente. Mas o afastamento, não sei se tão necessário, por esse motivo. De repente, buscar informações, tem que buscar informações mesmo, mas chegou a tanto. Então, os colegas, não sou eu, os colegas vereadores, é que não entenderam que se tratava de um algo tão sério a ponto de ter que afastá-lo imediatamente, e mais para satisfazer um ego pessoal. Esse foi o sentimento da maioria dos colegas que votaram contrário à questão do afastamento do secretário. Então, o secretário permanece no cargo. E aqui, eu digo que eu falo de ações, não falo de coisas pessoais. E espero que o presidente possa ou ter entendido ou buscar o mecanismo correto para se afastar alguém se preciso, caçar alguém se preciso. Daqui a pouco, depois dessa informação, eu vou trazer aqui o Gileno Serqueira, ele que foi autor de um pedido da cassação ou de investigação e possível cassação do mandato de Joaquim Teixeira, no município de Ixiparaná. Vou trazer daqui a pouco para você. Primeiro, você acompanha o que disse o presidente Biriba. Deixa eu achar o presidente Biriba aqui, que ele vai falar sobre o assunto. Cadê o Biriba, gente? Está na moita, hein? Está escondido? Cadê você, homem? Deixa eu achar aqui. Achei. Alvorado Oeste. Biriba. Sai da boita. Vamos lá. A volta referente ao Opera Rondônia. Só para... Para mim frisar aqui no raciocínio, o secretário de saúde veio à prática no dia 30 de setembro, fez um vídeo no qual ele pediu para mim vir à prática pedir desconto da população ruralense. Eu não tenho dificuldade, senhor secretário, nenhuma de pedir desculpa para a população, até porque foram eles que acreditaram que era um voto de confiança para que eu defendesse o direito deles aqui. E quando eu fui à frente do hospital que eu fiz, o vídeo, senhor, foi porque o secretário não fez dois esclarecimentos. Só para... só para frisar aqui, o papel do vereador, senhoras, é fiscalizar e decisar. Quando a gente faz um requerimento a um diretor, a um secretário da município de Alvado Oeste, ele tem dentro do prazo 15 dias para estar fazendo esclarecimento e testando a documentação necessária no que se diz respeito do requerimento. E eu mesmo não fiz. Quando eu mesmo não fiz, eu fiz um requerimento, senhor, foi provado nessa casa aqui, no dia 14 de agosto, de 2023. Fiz um requerimento, um requerimento é esse, que eu cobrava da secretária municipal, qual o valor gasto, quanto a cirurgia é feita e quanto te encaixa. Secretário que usou os braços e não deu... não deu a mínima pelo requerimento. E tem prazo, ele tem 15 dias para estar prestando esclarecimento. No qual, está no artigo 28, a Câmara Municipal poderá encaminhar pedidos inscritos e informá-los secretários municipais e diretores importando em crime de responsabilidade e recusa, não a pedimento. Ele teria 15 dias, vereador Antônio Moreira, para estar dando alguns esclarecimentos devidos que nós estamos cobrando nessa casa. Porque quando a gente faz um pedido, vereador Antônio, de esclarecimento, esclarecimento hoje, que vai tirar a dúvida minha, que foi o único representante da população. Quais são as dúvidas? Veio 1 milhão e 520 mil para fazer mil cirurgias, foi feita 190 cirurgias. Ah, vereador, por que você fez o vídeo na frente do escritório municipal falando que foram 190 cirurgias? Porque o secretário municipal de saúde veio nessa casa no dia 4 de setembro e ele mesmo falou com a palavra doido que aqui foi feito 190 cirurgias. Eu tenho o vídeo e vou testar. Senhor secretário, foi feito quantas cirurgias? 190 cirurgias, se eu não me engano. E a gente sabe que o nosso médico consegue fazer por semanas no máximo 6, 7 cirurgias. Se você quiser um cálculo, nós vamos dar há quantos anos para executar essa cirurgia. Então, até o momento, foi feito 190 cirurgias. Senhor secretário, eu queria entender se, com as suas palavras, no dia 4 de setembro, a Vossa Excelência falou que foi feito 190 cirurgias, eu queria entender que o senhor veio a grupo no dia 30 de setembro, 26 dias depois, e falou que foi que foi feito 639 cirurgias. Agora, a diferença aí, senhoras vereadoras, são de 449 cirurgias. Você pega 449, meu doutor Antônio, e divide 449 cirurgias, e divide por 26 dias, que tem a diferença do dia que eles teve aqui, o dia que ele fez o vídeo, dá 17 cirurgias por dia. Durante os 26 dias, ele teria que fazer 17 cirurgias todo dia. E nesse mesmo vídeo, vereador Antônio, digo mais, com as próprias palavras dele, ele falou aqui, com as próprias palavras dele, que não tem condição de fazer mais que 7 cirurgias por semana. Por semana. como, senhor secretário, que o senhor vem aqui na comissão de Sarangelo e fala aqui, perante as senhoras vereadoras que estevem presente na comissão, que foi feito 190, 26 dias depois, o senhor vai a público e fala que eu não sei do que eu estou falando. Sabe por que eu não sei do que eu estou falando, senhor secretário? Porque o senhor não conseguiu a documentação que foi feita o requerimento pedindo esclarecimento, senhor secretário. Eu falei, o senhor falou, eu aqui na sessão, aqui na comunicação que o senhor veio no dia 4. agora, eu quero entender da parte do senhor secretário, como é que ele me consegue fazer, vereador Antônio, o senhor que faz parte da saúde, trabalha no hospital municipal, dentro de 26 dias eu vou efetuar 449 cirurgias. São 17 cirurgias por dia. No mesmo vídeo, um pouquinho à frente, ele fala que não tem condição de fazer mais que 7 por semana. se tem alguém faltando na verdade com a população de agora doente, esse alguém não sou eu. Eu fui nada menos, nada mais, fazer o papel que eu sou pago para fazer, fiscalizar e nosilar pelo município. Alguém doente, tem pessoas sofrendo e precisando de cirurgias. Está na fila de espera. Está aí. Está aí a colocação do presidente da Câmara Municipal. Acho que a dúvida dele quanto às contas faz sentido. Acho que ou o secretário se enganou ou foi mal entendido, não importa. O que importa é que ele disse realmente que era 190, depois ele botou 600 e cabe à Câmara ver se procede, se não procede, de onde apareciam essas outras, se ele se enganou nos números, ou se ele viu o número 4 e pensou que era um 6, viu o 6 e pensou que era um 4. Enfim, essa parte é uma parte que eu não vou entrar no mérito, mas está dentro da prerrogativa. Está dentro da prerrogativa.